A Cariri TV esteve acompanhando o primeiro encontro de feiras, festas e festivais literários do estado da Paraíba reunindo vários representantes do município, do estado acompanhe tudo o que aconteceu agora no Cariri Acontece A paixão pelo livro e pela leitura uniu professores, escritores e amigos no primeiro encontro de feiras, festas e festivais literários da Paraíba Os admiradores de eventos literários se encontraram no último dia 19 de janeiro de 2019 na cidade de Boqueirão, Paraíba O encontro reuniu representantes de vários municípios, do Litoral, Brejo, Cariri e Curimataú, Paraibano além de representantes do governo do estado No encontro foi discutido um calendário das feiras e festas literárias A programação iniciou pela manhã com cough break e rodas de debates E à tarde aconteceram discussões sobre a criação de um fórum e a formalização de um documento contendo um possível calendário e as diretrizes do fórum das feiras, festas e festivais literários da Paraíba E a Cariri TV esteve lá e conversou com alguns participantes do evento Eu queria saber de você qual a importância que você vê de um evento como o oeste para a nossa cultura brasileira Não, os festivais, as feiras, as festas literárias têm um papel fundamental hoje E no Brasil, para a economia criativa, para o estímulo, a produção literária, para a formação de leitores Aqui na Paraíba a Flibo se destaca como uma pioneira E com um perfil que de certa maneira vem sendo replicado por outros municípios, com outras feiras literárias Que é essa relação com a escola, com a comunidade, com os professores, com os alunos Justamente nessa luta em relação a políticas de formação de leitores Nós sabemos as dificuldades do Brasil em relação a esses avanços na educação, na produção de leitores literários E eu acho que a Flibo vem realizando um papel muito importante aqui em Buqueirão e nos municípios circunvizinhos Tanto é que hoje, eu acho que a Paraíba talvez seja o estado, se não do Brasil, mas pelo menos do Nordeste Que tem o maior circuito de feiras literárias e com potencial ainda mais de aumentar São feiras localizadas, ainda que não tenha uma divulgação até na Paraibana, regional ou nacional Mas que eu acho que com o passar dos anos isso vai se potencializar Durante esse tempo que você participou das feiras, teve algum momento bem significativo Que você achou super importante, sei lá, em oficinas, palestras, teve alguma coisa que te lembra? Ó, eu participei da primeira edição e eu percebi um crescimento avassalador se comparado aos últimos E eu não digo isso apenas em público, né? Público, porque a gente percebe claramente que a comunidade abraçou o projeto, abraçou a feira E vê ela como um grande evento em que as pessoas esperam, estão ansiosas, querem conhecer, participar dos debates, dos shows Então, para mim, comparativamente, pensando a primeira edição da última, são avanços em todos os sentidos Eu vejo a Flipo como um exemplo para todo o Brasil, como uma atividade literária que vem dando certo Vou conversar com o Ari Prata, ele que é o gerente regional de educação de Monteiro, tudo bem? Queria saber como é que é estar aqui participando deste evento O que o senhor levaria de exemplo para a sua cidade que é conhecida culturalmente como uma das maiores aqui da nossa região? Olha, para mim é uma grande alegria, motivo de grande satisfação poder fazer parte aqui desse evento Um evento de imensa importância no plano do cenário literário do Estado Porque aqui nós podemos nos reunir com diferentes municípios, diferentes realidades a nível de feiras literárias E a gente pode compor dentro dessa rede que está se criando dentro do Estado A gente pode compor e melhorar o que nós já ofertamos lá em Monteiro Para as nossas escolas, para os nossos escritores Que é a Fremont, ela foi criada no ano passado e ela tem justamente essa vertente Ela tem esse eixo principal que é poder juntar os poetas, juntar os escritores, estudantes, escritores Nós temos muitos estudantes e escritores E dar uma unificação para isso, para que isso possa sair ali de Monteiro Possa sair para os outros municípios E a gente possa agregar mais municípios E em conjunto aqui com a Flibo A gente possa, dentro dessa rede, chegar cada vez mais a outros municípios, a outros escritores Bacana, e já tem um calendário fixo ou vai ser a partir de hoje Que terá um calendário anualmente fixo? No ano passado, em 2018, nós fizemos o evento da Flibo em julho Mas nós agora estamos aqui hoje para a gente agregar junto a todos esses municípios Que a gente possa escolher um mês que permita que haja essa interação Essa integração entre as feiras, para que nós possamos participar E que eles também possam participar das nossas Então a data sairá aqui hoje, desse evento Pois é, porque está crescendo, né? Tanto que, assim, às vezes acontece choque, né? Tem duas feiras de cidade próximas Então esse calendário está mais para isso, para organizar e sozinho Exatamente, foi uma necessidade que foi entendida aí do grupo Que nós precisaríamos nos unificar, precisaríamos integrar todas as feiras Para que a gente tivesse um calendário comum para as feiras do Estado Para que a gente pudesse permitir que outras pessoas pudessem participar Então nós temos escritores, temos pessoas que têm uma produtividade muito grande E que a gente precisa que essas pessoas tenham mais visibilidade dentro do contexto estadual Que eles possam visitar outras feiras e a gente possa fazer girar essa engrenagem da literatura, da poesia Da leitura, da leitura De forma, de forma hegemônica daqui dentro do Estado Vou falar agora com o Damião Ramos Cavalcante Ele é que é secretário do Estado da Cultura aqui da Paraíba Tudo bem? Eu queria saber do senhor como é que é fazer parte, né? Fazer parte deste evento hoje Que é reunir mais de 15 representantes Organizadores dos festivais aqui do nosso Estado Bem, é um momento de grande satisfação Sobretudo porque a priori deveria ser uma iniciativa e uma ideia da própria Secretaria de Estado da Cultura E a gente vem na categoria de convidado por um grupo que por força própria Por iniciativa própria organizou esse encontro E um encontro que congregou vários municípios que admiram em Buquerão A grande iniciativa da Flibo A Flibo desde 2016 que eu participo da Flibo Como conferencista E também lá como membro da Academia Paraibana de Letras Me venho constantemente aqui E também uma vez eu vim como meu espaço, com a Fundação Espaço Cultural E também como presidente da Fundação Cárdenas da América E hoje aqui me encontro como secretário do Estado da Cultura Mas completamente entusiasmado como é que o próprio município Pela força da Flibo reúne em torno de si todos esses outros municípios da Paraíba E não só isso, as consequências e o fruto disso Faz com que esses municípios tenham também idêntico entusiasmo em organizar atividades Entradas nas escolas em relação à literatura, ao hábito de leitura E sobretudo, eventualmente e oportunamente Uma feira como se faz aqui em Buquerão De modo que para mim é uma coisa que se tem todo motivo de pelo menos nunca, nunca, nunca atrapalhar Sempre ajudar, apoiar iniciativas que são dessa natureza desse gênero E o senhor como presidente da Academia Paraibana de Letras Há 10 anos atrás, 15 anos, o senhor esperava que em Buquerão teria uma feia no festival tão importante como este? Não, honestamente não Honestamente não Eu vinha de um sonho frequentador, por exemplo, da feira do interior do Rio de Janeiro, em Paraty De que um dia viria isso na Paraíba, no Nordeste E de surpresa minha foi quando eu encontrei aquela realidade aqui em Buquerão Guardadas as proporções Lá é uma feira que se vende há muito tempo, tem a sua história Tem também maiores fontes de captação de recursos Maiores possibilidades É também uma feira que é centrada no sul do país Mas guardadas essas mudanças, essas diferenças A feira que se realiza em Buquerão, ela é entusiasmante Sobretudo porque num município como é Buquerão, pequeno Cria uma estrutura que pode realizar uma feira como essa Eu digo sempre, não é querer fazer a feira É poder fazer a feira em formas estruturantes de tal maneira Que ela ganha a fama que tem a feira de Buquerão Então isso aí é que faz toda a minha admiração Eu recomendei aos outros municípios Não é só querer fazer a feira É inclusive ter a responsabilidade de repetir o sucesso de Buquerão É porque a Fribu aqui em Buquerão virou um modelo É um modelo de feira para todas as cidades vizinhas, estados E o senhor comentou na sua palestra sobre a importância do cordel O senhor acredita que com o desenvolvimento dessas feiras, festivais O nosso estado vai crescendo? O cordel vai aumentando a prática nas feiras literárias? Vai resgatando essa prática? Vai, eu inclusive comentei a determinação de sua excelência O governador João Azevedo Que logo que o IPHAN reconheceu o cordel como bem material E da nossa cultura, tombou e reconheceu E eu quero dizer que ele determinou a criação de um centro estadual de Bordel Será realizado na Fundação Casa de José Américo E terá todas as suas irradiações Sobretudo naqueles municípios que são mais envolvidos com cordelismo E é claro que não será um centro de cordel estático parado Lá existirá na própria sede uma cordelteca Lugares de estudo, de pesquisa, de exibições, de espetáculos Mas sobretudo também terá sua força itinerante E vamos passar por todos os municípios E reacender a valorização do cordel Cordel é uma expressão de literatura muito forte Sobretudo de muito gosto popular Que justamente não pode ser desprezado por essas feiras literárias Notadamente aflita Como o senhor vê hoje a cultura, de modo geral? O senhor acha que está crescendo? Que as crianças e adolescentes estão lendo cada vez mais? O senhor acredita que essa feira resgata, como o senhor já falou E acaba deixando as pessoas cada vez mais envolvidas com a leitura? Tudo que for cultura tem todas as qualidades de ser popular Eu não posso fazer uma separação entre cultura popular e a não popular ou elitista Se é cultura, ela é cultura e a cultura é uma necessidade do povo e logo é popular É tanto assim que quando eu fui presidente da ação Espaço Cultural E também no caso com a orquestra sinfônica Havia até da imprensa do sul referências negativas A existência na Paraíba de uma orquestra sinfônica Pois bem, aquilo ali foi justamente uma avaliação abjeta Inclusive, eu quero dizer que nessa orquestra sinfônica eu nunca fui ao espaço cultural Para o auditório onde se exibe a orquestra Para não estar completamente lotado Pessoas sentadas no chão, cheias de juventude, de idosos, de todas as classes sociais Mostra que a cultura, por ser a arte e o belo, não tem fronteira Então, quando você falou aí de cultura popular Eu trato de imediato de dizer que a gente diz que popular porque é do povo Para mim, toda cultura é do povo Estou com o Jairo César, ele que é secretário de Cultura de Sapé Está aqui em Boqueirão se reunindo com o pessoal para falar sobre o novo calendário De festas, feiras e festivais da Paraíba Tudo bem? Eu queria saber de você como é que é estar aqui presenciando, fazendo parte desse encontro E o que você levaria para a sua cidade em termos de ideias Para quem sabe desenvolver uma feira literária também Eu acredito que a Paraíba vive um momento excelente Sobretudo no processo de formação leitura Antes os eventos eram muito voltados para os escritores E hoje as festas, as feiras e os festivais se voltam muito para o processo de formação leitura E para os mediadores de leitura Isso faz com que a literatura ganhe força e os próprios escritores ganhem força Então nada mais adequado do que estar em Boqueirão Que foi a primeira cidade, a pioneira em realizar esse tipo de ação Então Boqueirão está ensinando como é que se faz festas literárias para os outros municípios Lá em Sapé nós temos o festival que celebra o aniversário de Augusto dos Anjos Mas nós fazemos o festival durante isso Então vamos ter a nossa primeira feira Então viemos aqui para beber um pouquinho da experiência exitosa de Boqueirão Que já vai para 10 anos, já é uma feira Um festival consolidado, um dos mais importantes do país, sem dúvida Que bacana! Então Sapé já está preparada, já existe um evento cultural na cidade E já está preparada para receber uma feira literária E como você, como é que a expectativa de criar, você já tem ideia Quando será desenvolvida essa feira? Ou são planos ainda? Não, na verdade a estrutura do evento de Augusto já é a festa, já é a feira Nós trabalhamos hoje, conseguimos com a parceria da Secretaria de Educação Chegar nas escolas, criar esse processo que é tão difícil De preservação de memória e construção de identidade cultural Com a figura de Augusto dos Anjos, eu acho que a gente já avançou bastante nisso Então agora já está na hora de mostrar esses trabalhos que acontecem nas salas de aula Os alunos realizando, os alunos como protagonistas Professores como protagonistas E aí trazer algumas atrações de fora, algumas experiências que já acontecem no Paraíba Então a feira já está toda estruturada, vai acontecer no mês de abril Que é o aniversário de Augusto dos Anjos No dia 20 de abril, então provavelmente uma semana antes A gente vai realizar todo o evento e dentro do festival vamos ter a nossa feira A Feliz Feira Literária de Sapé Que ótimo, parabéns pelo evento, que seja um sucesso Obrigado Eric Brito, que é presidente da Sociedade Parabéns de Arqueologia Está aqui no evento, na manhã de sábado E também sempre está participando da Flibo Ele que é primo também de Mirtz Supino, que é o coordenador da Flibo Já está no sangue, né pessoal, a cultura E tudo bem? Eu queria saber de você como é que é Está sempre fazendo parte da Flibo E também está aqui nesse momento Como é que é estar aqui? Qual a importância que você vê de um evento como este? Sim, nós somos paraibãs, a gente vem acompanhando Que Buqueirão acabou se tornando o centro, o epicentro da cultura literária do Estado Outras cidades como João Pessoa, Campina Grande e maior quantidade populacional Não chega ao nível dos eventos literários que vêm acontecendo em Buqueirão E isso graças ao pessoal da Flibo, da Mirtz, idealizadora, né? E nós estamos aqui exatamente dando um quórum, dando esse suporte Para que esse evento continue perene, firme, forte E seguindo comigo mais adiante Você acredita que com a fixação do calendário, né? Para todas as feiras da Paraíba Causa uma maior segurança para as pessoas, para os organizadores? Na verdade a Paraíba estava precisando exatamente desse cronograma, não é? Porque cada idealizador, cada cidade, tinha a sua forma de mídia, né? De exposição E aí acabava que não chegava a toda a população Então tendo um ponto que dissemine um calendário, né? De como essas feiras vão acontecer, esses festivais Eu acredito que a população vai poder abraçar com mais facilidade E o conteúdo literário vai ser melhor distribuído no nosso Estado De Nova Moraes, ela é representante da Prefeitura Municipal de Boqueirão Vamos conversar um pouquinho para saber como é que é a importância Né? Dessa ligação entre Prefeitura, Estado, Paraíba e Boqueirão É uma alegria para nós que fazemos parte da Prefeitura Municipal de Boqueirão A questão da cultura das feiras literárias em todos os municípios Em especial a Flibo, aqui em Boqueirão Onde nós temos como presidente a poetisa Mirtes Valesca Que desde há nove anos que vem realizando a Flibo Esse ano estará completando dez anos Será um evento bem abrangente esse ano Que nós estamos planejando Junto com a Associação Prefeitura Onde o nosso prefeito João Paulo II dá total apoio Estamos aqui representando a Prefeitura de maneira bem positiva Porque cultura é vida, cultura é lazer E quando envolve a leitura nas escolas As crianças, os jovens, os adolescentes Só tem a crescer, né? Em educação, uma vida mais digna De exemplar para os seus familiares Para a sociedade de Boqueirão Para mim é uma alegria fazer parte da cultura de Boqueirão Gosto de somar, sou amiga da cultura E a minha primordial importância É de saber que os filhos boqueirãoenses Têm uma feira literária como a Feira de Boqueirão Hoje nós estamos aqui Juntos com o secretário de Cultura do Estado da Paraíba No novo governo do governador João Azevedo Nosso professor Damião Estamos aqui bem representados Com vários municípios do Estado da Paraíba Nesse primeiro encontro do ano de 2019 E contamos realmente com o apoio de toda a população de Boqueirão Para que dê todo o apoio E converse com os seus filhos Os professores também, direções de escola Se voltem para a feira literária Porque isso tem realmente A maneira primordial de tirar os jovens Da prostituição, das drogas E tudo isso nós estamos somando E o prefeito João Paulo II Tem dado total apoio Eu vou conversar agora com o Gerson Paulino Ele que é secretário de Cultura de Areia Está aqui em Boqueirão Visitando, fazendo parte do evento Sobre os calendários E me diz uma coisa Como você vê a importância Já que é secretário da Cultura A importância dos festivais Que crescem a cada dia na nossa região Eu acredito que tanto a região Mas o estado da Paraíba Tem essa grande tradição E também se inova Inova no que? No sentido da criação e fermentação De feiras e festivais literários Que venham a trazer mais do que Não somente um evento Mas que venha deixar um legado Que venha deixar algo de concreto Nas nossas cidades Então as festas literárias Elas representam sim A tradição do nosso povo A tradição do nosso estado Que povoa do litoral ao sertão Como um povo ativo Principalmente na área cultural Você pretende levar o festival cultural O festival literário para a areia? Você tem esse sonho? Você já tem alguma expectativa? Já está organizando esse tipo de evento? Sim, estamos aqui hoje Porque já temos o planejamento De uma feira literária para a areia este ano E o nosso intuito é o que? Trocarmos experiência Ouvirmos as experiências Do que já executam Das feiras e festas que já acontecem E com a areia Levar para a areia E desempenhar um evento este ano Para que o estado também tenha Essa visão em que a areia Não só como terra da cultura Mas terra de todas as artes Muito bom E você está sempre participando Da Flibo aqui em Boqueirão O que você diria do evento Em si, né? Deste evento que é o pioneiro Aqui na nossa região O modelo Sim, a Flibo Ela é um vitrine Ela se expõe para o estado Como o primeiro dessa região Então eu acredito que Boqueirão Ele, a cidade como um todo Se apresenta Com essa participação efetiva Para a área literária Para a cultura do estado E sem dúvidas Eu acredito que outras feiras Outras festas literárias Virão através do exemplo Da própria Flibo Que será sem dúvidas Um atrativo a mais Que o estado da Paraíba Ele tem O meu primeiro contato Com todo esse grupo É o meu primeiro contato pessoal E é animador Porque eles estimulam Assim, por iniciativa própria E chamam a atenção Dos órgãos competentes Para o setor Da importância de caminhar Aqui Eu acredito que Essa demanda É O que a Secretaria De Estado da Cultura Tem que olhar com carinho E ver a possibilidade De construir junto Esse trabalho Com todas as cidades Que têm interesse pelo tema E alguns que já Com experiência comprovada Com resultados exitosos E outros que se sentem Motivados a partir Dessa experiência Então eu acredito Que daqui Deve sair Alguma proposta concreta Sobre as possíveis parcerias E creio que A Secretaria De Estado da Cultura Através do secretário Da Béu Anos Vai ter todo o cuidado Na observação Dessas propostas Para que ele possa Consumir Injuntamente Realmente Fortalecer Essa rede Que apareça Então vai ser um bom Para a gente Conversar sobre o tema Pois é E hoje O evento de hoje Reuniu mais de 15 representantes E como o senhor vê Esse crescimento Dos festivais Na nossa região? Eu acho que O que promove isso É o interesse Pela leitura O interesse Pelo livro O interesse Pelo conhecimento Então assim Esses encontros literários Eles auxiliam Basicamente O crescimento Do humano O fortalecimento Do humano Na compreensão Do seu entorno Do seu contexto De vida Trocar informações Sobre as outras culturas Na verdade Assim O que você observa A partir de uma leitura É uma mudança Pessoal E as mudanças Elas sempre são Pelo melhor Porque elas Se sentem motivadas A buscar mais informação E isso Auxilia Na sua Informação Acadêmica E auxilia Na sua formação Pessoal E auxilia Nas relações pessoais E auxilia No desenvolvimento Do pensamento crítico E auxilia No desenvolvimento Da técnica Se você desejar Escrever Então assim Só traz resultados Positivos A arte em geral Ela Ela reafirma A necessidade De cada vez mais As pessoas Observarem O mundo De uma forma Mais solidária Então Eu acredito Que Quanto mais Estimular A essa linguagem No caso da literatura Mas Todas as linguagens Essas coisas Isso continua Para um Uma saúde social Saúde no sentido Melhor da palavra Porque você constrói Pessoas Mais Consciências Vou conversar com o senhor Vandeleide Brito Ele que está sempre Presente Nas feiras literárias Aqui de Boqueirão Como é que é fazer parte Aqui desse encontro Na manhã de sábado Com esse representante Num momento tão importante Para a nossa cultura É um privilégio É um privilégio Participar mais uma vez Dos eventos Que a FLIBO Vem se envolver É isso que está acontecendo Aqui hoje Com uma semente Plantada há 10 anos Em Boqueirão Que está se disseminando Por toda a Paraíba E uma semente Fantástica Que é a semente Do incentivo A literatura Do incentivo A cultura E a partir daqui De Boqueirão Onde eu tenho Minhas raízes É um privilégio A gente estar Nesse momento histórico Porque isso aqui É um momento histórico E Boqueirão Está mostrando A Paraíba A importância Da literatura A importância Do incentivo A cultura local Vou falar com Mirti Supino Ela que é a coordenadora Do Festival Literário Aqui de Boqueirão E organizadora Deste encontro De hoje Tudo bem? Eu queria saber De você Como é que surgiu A ideia De criar este encontro E reunir Mais de 15 representantes Dos festivais Aqui da Paraíba Bom, bom dia a todos Agradecer A presença Da Faleia TV E dizer Que para nós É uma surpresa Quando pensamos Em fazer este encontro E hoje nós temos Um grande público Aqui presente Foi uma surpresa Muito grande E ao mesmo tempo Um compromisso Que a gente entenda A responsabilidade De realizar Os festivais literários Na Paraíba E aí nós pensamos Esse momento Eu com o Tiago Monteiro E outros Ordenadores Dos festivais literários Porque nós estamos Sentindo Que a Paraíba Ela está Num movimento Muito grande De realização De festivais Então Para que não acontecesse De um festival Ser realizado Na mesma semana Que outro E assim Viabilizar Algum momento Da programação Por conta disso Então nós pensamos Em fazer esse encontro No começo do ano Para formarmos Uma agenda Uma agenda De festivais literários Para que não haja Choque De data Não haja choque De semanas E que a gente possa Também Um contribuir Para a realização Do festival Do outro Um município Contribuir Para que o outro Aconteça Acaba sendo um benefício Para os organizadores E para a população Também Porque não vai ter Nada assim Relacionado a feira A festival Na mesma data E também É uma forma De nós nos conhecermos De criar uma grande rede De colaboradores De identificarmos O potencial De cada município E fazer com que Por exemplo Um grupo De arte Aqui de Buqueirão Um grupo cultural Ele vai se apresentar Por exemplo Em Pocinhos Um grupo de Pocinhos Vem se apresentar Em Buqueirão Ou vai para a Campina Grande E assim A gente criar Um rede de colaboradores Assim também Como A questão das palestras Das oficinas A gente criar também Uma forma De De todo mundo Contribuir Um com o evento Do outro Então atrair As universidades Atrair o poder público Atrair toda A sociedade civil De maneira geral Para que contribua Também com o evento Porque um evento Como Como a feira literária Por exemplo Como a Flivo Ela não acontece sozinha Ela precisa de apoio Ela precisa de parcerias E é importante Nesse momento A gente construir Essa rede Para que a gente Consiga fazer Um evento Dentro Da nossa realidade Mas que atenda Também As necessidades Do público Que vem prestigiar Dos alunos Que participam E dos professores O encontro De hoje É reunir Muitas pessoas Importantes Da cultura E sempre Elogiando A Flivo Que é o grande Modelo Aqui na nossa Região No Nordeste Na Paraíba Quer dizer E como é que você Vê isso? Agora vai entrar Para 10 anos Uma década De eventos Espero que seja lindo Eu sei que vai ser lindo Como é que você Vê tantas pessoas Importantes Elogiando E reconhecendo O seu trabalho Olha, a gente entende Agora que a responsabilidade Da Flivo Ela se tornou Ainda maior Porque é uma história São 10 anos Onde nós começamos Com um turco Muito pequeno E foi uma construção Ao longo desses anos Com a participação Das escolas Com a participação Dos alunos Então nós temos Hoje crianças Que acompanhavam A Flivo Que hoje são adolescentes E já participam Como voluntários Da Flivo Então a gente entende Que a semente Foi plantada E é muito gratificante Ver o depoimento De outros municípios Que estiveram conosco Em algum momento Em alguma Flivo E a partir Da vivência Aqui em Boqueirão Eles levaram Pelo menos A ideia Para o seu município E lá foram Agregando Os seus valores Porque as feiras Elas Cada um tem Suas particularidades Suas características E o objetivo maior De todas elas É esse É a formação Do leitor É fazer com que A nossa cidade Ela se torne Uma sociedade Leitora Pautada No conhecimento E eu acho Que a gente Vem conseguindo Então a cada ano A gente vai entendendo Que as pessoas Já sentem Esse momento Já esperam Esse momento E é mais gratificante Ainda quando a gente Vê o depoimento Das crianças Que participam Esperando Já ansiosas Para a próxima Fim Sim É muito importante E como pioneiro O que você diria Para essas pessoas Estão aqui Neste momento Que também Querem Ou já criar Um festival literário Ou que vão criar Estão pensando O que você diria Para essas pessoas Eu acho que O princípio É a vontade De fazer E com a vontade Você reunir Pessoas também Que tenham O mesmo sonho O mesmo objetivo E a partir daí Buscar Na sua própria cidade O que você poderia Agregar de valor Ao festival E a partir daí Buscar as parcerias O poder público local As escolas Eu acho que a escola É um terreno fértil Para que as feiras Aconteçam Nós temos os alunos Nós temos os professores E aí sensibilizar Esse público Para participar Da feira E a partir daí Buscar as universidades O poder público estadual Tanto Tem muitas ONGs Que ajudam Que apoiam Mesmo que não seja Com recurso financeiro Mas com recurso humano Porque as feiras Acabam acontecendo Dessa forma Com pouco recurso financeiro Mas com recurso humano Quando cada um Doa o que tem Se não tem Recurso financeiro Então doa Um tempo seu Como escritor Como oficineiro Como contador de história E aí as feiras Acabam acontecendo Por conta dessa energia Positiva Que as pessoas E a doação Cada um doa Aquilo que tem Eu acho que As feiras Acabam acontecendo muito Nessa linha Ótimo E para finalizar Já tem data fixa Para a próxima Flibo Como é que estão Os preparativos Já tem tema Conta aí a novidade Para a gente Olha Possivelmente Será um apanhado Desses dez anos Que é uma história Não deixa de De ter o seu A sua importância Um resgate histórico Possivelmente Será em setembro Que é uma data Que a gente Vem mantendo Já E a partir de hoje A gente vai Junto com os outros Municípios Vamos formar Essa agenda E ver A data que melhor Se enquadra A Flibo Acredito que Já uns quatro anos A gente vem fazendo Em setembro E vem dando certo Até porque A gente precisa Do primeiro semestre Para sensibilizar As escolas Os professores Os alunos E a partir daí E construindo Junto com a comunidade Também A feira literária Então acredito Que esse ano Será em setembro Novamente Não temos ainda Um tema Não temos Um homenageado Vai ficar todo mundo Na expectativa Algo andando Mas possivelmente Será uma semana Esse ano Possivelmente Esse ano Será uma semana Então a gente vai É o que todo mundo pede Que a Flibo Ela dure mais um pouquinho Que só são quatro dias Mas que ela dure Mais um pouquinho Então possivelmente Para esses dez anos A gente vai fazer Uma programação De uma semana Que ótimo Bem extenso Agora aproveita E convida as pessoas Que estão assistindo Nesse momento Que não estiveram aqui Ainda em Buqueirão Conhecendo a Flibo Para vir participar E conhecer Este evento tão importante Se você é da nossa região Do Cariri Nós temos a Flibo Nós temos a Flibo Nós temos outros festivais literais Que vão acontecer Na Paraíba Então é importante Que você conheça Que você prestigie Que você colabore De alguma forma Quem for professor Quem for professor Tem muito que mostrar E a cada ano Isso vem crescendo Então nós temos O ano passado Aconteceram 15 festivais Há uma expectativa Que esse ano aconteça 20 Então nós temos aqui Municípios que estão vindo Pela primeira vez Para buscar Experiência de outros municípios Então nós temos aqui Queimadas Que pretende realizar O seu primeiro festival Esperança Também que pretende Areia Também pretende realizar O seu festival E assim a gente está construindo Uma Paraíba Leitora